É inacreditável! Nossa, o homem vai ter que ir! Gente, quem tá feliz em estar na aniversária da Dona Júlia, dá um grito aí embaixo! Quero dizer que eu também tô muito feliz, tô muito feliz em estar aqui, comemorando essa festa, 123 anos de idade. Agradecer a todos vocês que aqui se fazem presentes e desejar muitos e muitos anos de vida pra Dona Júlia. Essa moça linda e maravilhosa, tá? E eu gostaria de cantar uma canção, uma canção chamada Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder. Bom, desse jeito, especialmente pra nossa aniversariante e pra toda pessoa que está aqui presente. Vamos lá! Eu nasci para te amar, você é minha paixão, você já fez a morada. Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder, porque te amo demais, mas não me passa a sofrer. Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder, porque te amo demais, mas não me passa a sofrer. Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder, porque te amo demais, mas não me passa a sofrer. Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder. Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder, porque te amo demais, mas não me passa a sofrer. Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder, porque te amo demais, mas não me passa a sofrer. Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder, porque te amo demais, mas não me passa a sofrer. Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder, porque te amo demais, mas não me passa a sofrer. Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder, porque te amo demais, mas não me passa a sofrer. Cuida de mim, meu amor, cuida pra não me perder, porque te amo demais, mas não me perder, porque te amo demais, sabe a sofrer? e 23 anos de idade e além de cantar pra ela saber que ela dançou uma música minha aqui, isso pra mim esse foi o meu grande presente desse ano sem dúvida alguma de estar aqui junto com vocês e estar aqui celebrando a vida a alegria do aniversário da dona Júlia se me permitir eu vou cantar mais um vou cantar mais um aqui oi está aqui a dona Maria dona Maria do do vejo pega essa cadeira aqui eu sento do lado de cara da Júlia que eu sento mais uma cadeira por favor dona Maria já senta aqui eu fico na mesma no mesmo rumo aê, 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 aê dona Maria obrigado por ter me recebido o ano passado tá na casa sua tá obrigado a você, seu esposo sua família é fiquei muito feliz em ter cantado o ano passado lá e hoje estou muito contente de poder estar aqui novamente tá bom e parabéns por esse cuidado que você tem com a dona Júlia por esse carinho por esse amor que você tem com ela e com a sua família tá bom eu vou cantar uma valsa chamada eu nasci para te amar desse jeito assim ó eu nasci para te amar também quero ser amado alguns beijos que me meces estão todos bem guardados dentro do lado esquerdo tem um palco bem fechado cada mundo por lê querido para mim é pra ser roubado que bonito amar na vida que bonito é querer bem amar sempre em segredos sem contar para mim meu amor é todo o seu quero ser correspondido mais valeu mais valeu um amor sincero do que em mim amor fingido quantas almas vivem tristes neste mundo que bonito amar na vida que bonito é querer bem amar sempre em segredos sem contar para ninguém Viva Dona Júlia Viva Dona Júlia Assim agradecer ao prefeito municipal toda a organização pessoal que vieram de perto vieram de longe hoje eu fiz 500 quilômetros para vir aqui e faria novamente para voltar outras vezes e que bonito que é quando a gente pode fazer alguma coisa enquanto a gente está vivo quando a gente pode ligar para uma pessoa que a gente gosta quando a gente pode dar o perdão enquanto a gente está vivo e quando a gente pode tratar bem os nossos amigos a nossa família enfim os nossos conhecidos porque depois que a gente parte dessa vida não adianta fazer mais nada Dona Júlia parabéns parabéns muitos e muitos anos de vida que Deus abençoe você que Deus abençoe a sua família Dona Maria Deus abençoe todo esse povo que veio participar que veio prestigiar essa festa livre com a animal por um que que